Viva a viola No ponteio da viola É que dança o catirinho Viva a viola Viva a viola Viva o violê A viola sertaneja Alegrando os brasileiros Cantando de peito aberto Um coração magoado A viola me conhece Quando estou apaixonado Viva a viola Viva o violê A viola sertaneja Alegrando os brasileiros Uma festa terminando Apagando a fogueira A viola e a saudade São as duas companheiras Viva a viola Viva Viva o violê A viola sertaneja Alegrando os brasileiros Jora, samboneiro maior Viva o violê Obrigado.